Perguntado sobre o que aconteceu O velho respondeu O velho ali sou eu que falo Aquela é minha voz Que fala sobre nós A voz ali é nós dois deitados No meio do incêndio Queimando em silêncio O fogo ali é o meu presente Do nosso casamento Que já morreu por dentro Bem antes de você ter me perguntado Sobre o que aconteceu O velho respondeu O velho ali sou eu No meio do incêndio No meio do incêndio